O jogo virou Repita assim comigo Então parece que o jogo virou, não é mesmo? Eu profetizo que eu vi você no aluguel Entrando em 2018 Vai ver você em 2019 de casa própria Sem sexo aqui Eu profetizo que eu vi você andando de ônibus Vai ver você com a receita E parece que o jogo virou E vai ver você com a receita 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 Eu me venho e o tempo me atingi Quase não sobrevivi Pois é, mas olha eu aqui Mesmo perdendo o chão, mãe, ainda estou de pé Não perdi minha fé Aprendi agora Estou tão forte do que eu antes posso Deixar e confiar Existe um Deus ao meu favor E pode o mundo inteiro agora Se eu vou te deixar Você tem que tentar prejudicar Se eu tiver a minha mão Fazer o meu favor E quando que o adversário Eu não vou me encontrar E hoje estou aqui Ao meu bem e no meu material Eu não sou a minha unha Eu não sou a minha unha Não sou a minha unha É o meu amor E quem já vou me atingir Não vai ter que eu te alterar Só mais forte do que eu Mais tipo do que eu Mais tipo do que eu Vou adorando o mundo Acho que eu vou dar Eu não quero o meu amor E dessa vez o escolhido Pra vencer aqui em São Paulo, é quem? E o nosso coração é o que eu vou Eu vou me levar E o nosso coração é o que eu vou E o nosso coração é o que eu vou Eu vou me levar E o nosso coração é o que eu vou E o nosso coração é o que eu vou E dessa vez o escolhido pra vencer aqui E o seu amor é o que eu vou Talvez o intuito dos inimigos era Te ver caído fraco Mas Deus te trouxe aqui pra te fortalecer Pra te dizer que é na sua fraqueza que ele se apertençoa Eu vou contar pra vocês aqui agora Tem por título Fogo e glória Mas antes Quem tá vivo aí? Tem alguém aí?